Produto estragado, validade vencida, onde reclamar durante o veraneio. O Procon vai colocar à disposição dos consumidores esta unidade móvel. A cada dois dias, ela estará numa das praias do litoral gaúcho. Temos um serviço de mediação imediata. Se vier aqui uma pessoa com um problema, nós vamos imediatamente, através de contato telefônico, entrar em contato com o fornecedor para tentar resolver aquele problema na solução mediada. Caso isso não seja possível, aí obviamente a gente vai ter que abrir um processo que não é a nossa intenção. A intenção é justamente harmonizar a relação, fazer com que o veranista tenha o seu direito garantido e que o comerciante cumpra as regras que são básicas do direito do consumidor. A unidade móvel do Procon vai evitar que o veranista se desloque à capital para resolver este e outros tipos de questões relacionadas ao consumo e à prestação de serviços. Então é reforçar a ideia de que mesmo as pessoas estando em férias, elas continuam tendo direitos. E todos os serviços que são contratados, produtos que são comprados, eles continuam valendo as regras do Código de Defesa do Consumidor. Então nós temos aqui o serviço de atendimento ao consumidor, se o consumidor quiser vir fazer uma reclamação, aqui na unidade móvel do Procon pode fazer. Se quiser vir buscar uma orientação, por exemplo, o contrator alugou um imóvel, está com dúvidas, pode vir também colher essa informação aqui junto conosco, além da distribuição de material informativo, cartilhas que nós temos para orientar os consumidores. Então nós temos aqui o serviço do Código de Defesa do Consumidor. Então nós temos aqui o serviço do Código de Defesa do Consumidor.